Fala meus amigos, dia 30 né, hoje, e se vocês entendem a visão espiritual da coisa, algumas pessoas tentam te derrubar, mas como eles não conseguem ir nas suas pernas, porque as suas pernas estão ali cerçadas, em uma pedra sólida, eles vão naquilo que tu ama, isso são instrumentos de satanás, aí eles vêm em cima dos animais, que eu gosto, olha onde eu sou obrigado a colocar os cavalos, olha aqui ó, porque os caras soltam as éguas, os caras não né, vou falar isso para poder não botar no singular, para causar choque na cidade, tipo os cavalos soltos, cavalos soltos aqui, cavalos soltos ali, outro dia tinha uma mulher ali, o cavalo estava dormindo, ela falou assim, esse cavalo está parado desde as 8 horas da manhã na mesma posição, falei senhora, estava fotografando para denunciar, aí eu falei assim, senhora, o cavalo dorme em pé, você tem cama, você deita em uma caminha quente, o cavalo dorme em pé, eu pegava todos os dias o meu cavalo, aqui eles tem ração, tem aveia, eu trago né, agora tem bastante água que choveu, mas fica aqui ó, não tem cercada, eu não posso soltar, soltar, então, o cara vibra de felicidade, porque ele acha que está te derrubando, denunciando que você cuida do seu animal, você está entendendo? Muitos falam assim, ah, manda se lascar, não adianta mandar se lascar, quando você tem um sistema totalmente corrompido e podre, de gente preguiçosa, que ele prefere vir na sua casa e fazer você ser o culpado, pelo cara ser um zé ninguém, né, está lá minha outra égua lá embaixo, né, olha lá lá, tudo magrinha, gorda igual um boi, parece até que está esperando o filhote, aí os caras vêm na tua casa procurar um cavalo dentro da sua casa, olha onde os cavalos estão, olha o espaço que os cavalos têm, você está entendendo? Mas qual é o ponto de vista? Quando eu levo para a porta da minha casa para dar banho, dar banho, dar vermífugo, querido ou não, tem que dar, eu tenho, eu tenho que dar, e casquear, botar ferradura, cuidados, você pega o seu cachorrinho e você leva no pet shop, o cavalo a gente cuida da nossa maneira, ali está a minha égua, ali ó, aí você zoiudo, você que é o rico da penha, que precisar, essa daqui é mansinha, essa daqui é para idiota, qualquer frouxo anda, ela é boazinha, mansinha, bem domada, você precisar de uma terapia, eu consigo botar você, e tu acha que vocês me ofendem, eu ando na água assim aí ó, ó, não estou nem aí, para mim isso aqui cara, é maior terapia, e a sua terapia é infernizar a vida dos outros, vocês, vocês descem daí de cima, vem para cá, toca som até seis horas da manhã, né, achando que está incomodando, eu vou fazer ele ficar maluco, mas quem está ficando maluco é você irmão, meu maior fã, você continua ali no meu kawaii, no meu tiktok, rapaz, você tem uma esposa tão bonita, dá atenção para ela, dá atenção para a sua esposa, pega a sua esposa, vai passear, você não é rico, vai viajar, vai lá levar ela em Fortaleza, agora que está tudo baratinho, porque os caras estão passando o perrengue lá, vai levar ela para o Nordeste, tu não tem um apartamento na beira da praia, em Camboriú, vai para Camboriú, que você vai fazer o que aqui na penha? pedrejar o caminhão dos outros, tentar tacar fogo, é esse tipo de situação que você vem fazendo a penha, defamar os outros, falar mal dos outros, está aqui, vê se está magra, a tua inveja, a tua raiva, é que a gente não se curva a autoridade de pessoas invejosas, eu sou um cara que eu trabalho, trabalho sol a sol, entendeu? Segunda a segunda, sem folga, aí você vem com essa onda de achar que é alguém, você não é ninguém, cara, tu é um coitado, procura um médico, procura um terapeuta, que não vai resolver o teu problema, o teu problema é, se existe reencarnação, mil reencarnações, não vai transformar em uma pessoa melhor, porque um é recalcado e o outro é invejoso, ou os dois tem inveja e recalque, está aí, lindos e lindas, fora o outro que está no outro lugar e a outra, seus olhos grandes não vai ofender e não vai me derrubar, você está entendendo? não vai chegar pertinho, você está achando que eu tirei o caminhão dali, por quê? Porque falaram para eu tirar? Não, eu tirei dali porque ele vai para a reforma, é que quando eu estava saindo, o cara entrou com o carro lá e ele estava terminando, aí quando ele vier para a reforma, ele vai estar bonitão, aí qual vai ser a sua queixa, que está bonito, que é bonito demais? Ele é bonito, é bonito, é bonito demais, é a sua inveja maneira, o cara é invejoso, tu é invejoso, eu se eu fosse tua mulher, parceiro, no lugar dela, um chute na bunda bem dado, mas daquele de, sabe, de o pé entrar até o joanete, porque tu é um cara que imagina conviver com uma pessoa igual a você, cara, é um cara complicado, delicado, olhudo, invejoso e arrogante, esse é o teu retrato, não é menos que isso, aí meu povo, eu sou obrigado a pegar o cavalo, deixar aqui, por exemplo, eu poderia ter uma cocheira dentro da minha casa, poderia, mas não posso ter nada, porque os caras têm inveja de uma moto velha, os caras têm inveja de um cachorro, têm inveja de um chinelo Kenya, têm inveja de um banquinho velho que estava na minha calçada, inveja, têm inveja de um uno velho, e são ricos, sabe, porque eles são infelizes, frustrados, pessoas doentes, espiritualmente mortas, eles não conseguem ser felizes tendo uma casa na praia, a felicidade deles é ver o mal dos outros, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, nada vai fazer ele ficar feliz, nada, pode ganhar na loteria, sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar alguma coisa para ostentar, para mostrar para os outros que ele está por cima, que ele é superior àquela outra pessoa, é uma pessoa pequena, pessoa, pessoa podre, fétida, pessoa que merece desprezo e distância, entendeu?